Eu vou fazer uma analogia para você entender o poder de cura através dos chakras. Os chakras são os centros energéticos do nosso corpo. São sete chakras principais que estão associados às sete cores do arco-íris. E as sete cores do arco-íris, que vai do chakra básico ao chakra coronário, quando elas se juntam, dão a cor branca. Quando você está com os chakras sujos, desarmonizados, desequilibrados, é como se você, quando junta as sete cores, ele não dá um branco. Dá um branco pálido, dá um branco amarelado, dá um branco confuso. Você, dependendo do nível de desarmonia, você pode nem perceber que aquilo é a cor branca. É o que traduz a pessoa estar muito doente, estar muito desequilibrada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Os suicidas, as cores não dão, você nem compreende que aquilo é branco, por exemplo. Foi pensando nisso que eu e a Eveline Carvalho e minha esposa resolvemos organizar o workshop o Poder de Cura através dos chakras, que acontecerá no dia 22 de julho, das 17 às 21 horas. E você poderá se inscrever agora com 50% de desconto e receber seis bônus. Uma meditação para equilíbrio dos chakras, que com esses bônus você comece agora, já antecipadamente, a equilibrar e se prevenir das doenças através do equilíbrio dos chakras. Para fazer isso, você pode clicar em Saiba Mais em algum lugar nesse vídeo ou comentar chakras, se você estiver no Instagram. Se você estiver nos nossos grupos de WhatsApp, você clica no link para entrar no nosso grupo VIP, onde eu vou estar dando dicas diárias sobre o equilíbrio dos chakras. Se você já estiver no grupo VIP, aproveite para se inscrever agora. Eu aguardo você.